salve salve do nosso canal quer deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado aos amigos e amigas hoje trazer para vocês amigos mais uma gameplay desta vez aqui nesse caminhão volvo né vamos aqui com ele 420 cavalos vamos transportar aqui essas escadas pré-fabricada tá não tá saindo aqui de araçatuba com destino a penópolis muito obrigado a todos e vamos aqui fazer a nossa viagem E aí 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 Tchau, tchau. 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 Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Tchau. Mantenha-se à esquerda. 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 Amém. Mantenha-se à esquerda. Amém. 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 Agora, agora. Aqui termina o percurso. 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 Aqui termina o percurso.